Como criar uma conta na Hotmart? Rápido, simples e fácil. Vamos lá aqui para a tela do computador. Então você vai entrar, óbvio que na página da Hotmart, hotmart.com.br. Aqui você tem logo um botão laranja, olha, do lado direito. Cadastre-se. Você vai clicar nesse botão. Aqui ele vai pedir para você colocar os seus dados. E você vai começar a criar o seu perfil, a sua conta aqui na Hotmart. Então você pode criar com a conta do Facebook se você tiver logado nela. Não recomendo, crie do zero aqui com seus dados, com seu nome, seu e-mail. Então, nome completo, vamos fazer aqui um teste. Mentoria, mentoria, Cassim. Meu e-mail, mentoria.com.br. Minha senha, vou cadastrar uma senha aqui. Cadastrei minha senha. Aí ele pergunta, eu quero vender produtos ou comprar produtos. Se você for vender produtos, você vai ser como um infoprodutor, uma pessoa que vende os próprios cursos e produtos. Se você está cadastrando para comprar um curso, para acessar um curso que você comprou, você vem aqui, ó, comprar produtos. Ao clicar você vai concordar com os termos e continuar. Vamos ver o próximo passo. Já existe usuário cadastrado com esse e-mail. Isso é interessante porque às vezes você já tem uma conta na Hotmart e não sabia que tinha, não lembrava que tinha. Então ele vai te dar essa informação aqui. Vamos ver então. Ó, já tem uma conta acessa aqui. Como que eu faço para acessar essa conta que eu já tenho? Eu nem lembro, tá, gente? Então vamos colocar o... Mentoria... Ou melhor, não adianta, né? Porque eu vou ter que colocar... Esqueci a senha aqui, eu não lembro. Mentoria.com.br. Esqueci a senha. Para qual e-mail? Então é mentoria.com.br. Recuperar minha senha. Verifique seu e-mail. Então agora eu vou lá para a tela do meu e-mail. Aqui, o mentoria.com.br. Conferir este e-mail. E vai ter aqui uma opção para configurar a senha novamente. Vamos lá. Mentoria.com.br. Atualizar. Vamos ver se foi para a lixeira. Não foi para a lixeira. Spam. Também não foi para o spam. Caixa de entrada. Deve estar chegando aqui em alguns segundinhos. Pronto. Chegou aqui o e-mail. Altere a sua senha. Cliquei aqui. Trocar de senha. Então, como eu estou usando outro navegador, eu vou... Minimo sete caracteres, uma letra e um número. Ok. Eu vou aqui clicar nesse botão para trocar a minha senha. Deixa eu copiar o endereço do link. Vou para o outro navegador que eu estou usando aqui da Hotmart. Coloco o link todo aqui. Agora ele vai permitir a mudança de senha. Isso, no caso de você estar cadastrando o seu e-mail e ele falar que você já tem conta. Digite sua nova senha. Então, minha senha é... Letras e números. Ok. Salvar. Feito. Pronto. Já tem minha nova senha. Vamos ver se vai abrir para fazer o login ou se já vai entrar direto. Hotmart pensando. Minhas compras, ele já logou direto. Então, pronto. Está feito. Se você já tinha uma conta, você já entra direto aqui nos cursos que você já tinha. Atualizar os termos, aceitar. Tudo certo. Eu vou sair da conta e entrar de novo para você ver como que é o login. Aqui, ótimo. Está aqui os cursos. Está bom? Aí aparece todos os treinamentos que você tem aqui com este login. Vou sair da conta. Cliquei aqui do lado direito. Sair. E vou entrar novamente, agora que eu já alterei a minha senha. Está fechando a outra aba aqui da Hotmart. Voltou para a página de login. Vamos acessar de novo. Vou ficar com certeza. Hotmart.com.br Agora, eu não vou mais fazer o cadastro, porque essa conta já tinha, esse e-mail já tinha o perfil. Entrar, acessar minhas compras. Vamos colocar esse e-mail. que é mentoria.com.br, a senha que eu acabei de colocar e entrar. Está pedindo para eu salvar a senha. Não quero salvar agora. Pronto. Já estou dentro da plataforma da Hotmart com o e-mail que eu tinha cadastrado e eu não sabia que eu tinha. Mas, como a promessa desse vídeo é criar uma conta, eu vou pegar um outro e-mail que não existe conta ainda e vou fazer esse processo todo com vocês aqui neste mesmo vídeo. Pronto? Está vendo? Acessei. Vou sair da conta. Vou lá para a minha tela onde eu tenho os meus e-mails. Vou deixar na tela da Hotmart aqui. Vou para o outro navegador onde eu tenho os meus e-mails. Deixa eu ver se é aqui, exatamente aqui. Olha que eu tenho os meus e-mails. Então, deixa eu ver um que certamente não está lá dentro. Suporte, arroba, Cacim, certamente não tem conta. Imagino que não, né? Vamos testar. Cadastre-se. Processo todo do zero, tá bom? É bem simples criar essa conta da Hotmart. Nome completo. Suporte. Ops. Perdei alguma coisa errada. Deixa eu voltar. Aqui. Criando uma conta. Nome. Mudou de novo. Por que ele está indo para a tela de login? Vou sair daqui. Cadastre-se. Vamos lá. Será que ele está puxando alguma informação que a gente já preenchida? Deixa eu esperar um pouquinho na tela. Ele já está mandando direto para a tela de login. Tá bom? Não tem uma conta? Clicar aqui. Criar aqui. Pronto. Falar para a página de criar. Nome completo. Suporte, Cacim. E-mail. Suporte, arroba, Cacim.com.br. Vou criar a senha. Criar a senha. Vender produtos? Não. Comprar produtos. Estou ciente. Continuar. Usuário duplicado. Eu também já tinha um cadastro com esse e-mail. A gente faz muito teste aqui, gente. Vamos pegar um outro e-mail. Que talvez esse aqui. Cacim iPhone. Bom, deve ter também. Eu vou criar um e-mail novo. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Criar um novo e-mail. Eu estou aqui no meu painel de e-mails. Domínio Cacim. Username. Teste. Hotmart. Não é possível, né? Não é possível. Teste. Hotmart. Senha do e-mail. Senha do e-mail. Deixa eu pôr um outro código aqui. Ok. Criar a conta. Criei o e-mail. Teste. Hotmart. Vamos lá de novo no processo. Tela da Hotmart. Então, vou deixar com o mesmo nome. Suporte Cacim. O e-mail é esse que eu acabei de criar. O teste. Hotmart. Arroba Cacim. Senha. Que eu vou criar na Hotmart. Comprar produtos. Estou ciente. Continuar. Aham. Esse eu acabei de criar. Então, não tinha como já ter conta. Criei a conta. Como você viu, é muito simples. Se você tiver alguma dificuldade também. Não bateu o e-mail. Falou que o e-mail já tem conta. Você quer fazer com outro. É só seguir o que eu fiz aqui nesse vídeo. É muito simples, tá? Agora ele vai aqui, ó. Vai te mandar para o Marketplace. Se você já tem algum curso comprado, ele vai mostrar para você. Nesse e-mail que você está criando a sua conta. Se você não tem ainda, ele vai te mostrar tudo o que existe dentro da Hotmart. Tá bom? Se você acabou de comprar o meu curso e criou a sua conta, aqui provavelmente vai aparecer o curso que você comprou comigo. É simples assim. É só clicar para acessar o curso e aproveitar. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até. Tchau.